E o meu amigo André Elias deve estar aqui. André, tá me ouvindo, André? Pois não, dá pena, uma boa tarde. Boa tarde, que tragédia, hein? São três pessoas aí, duas desaparecidas e uma encontrada morta. Foi um milagre que salvaram tanta gente, não sei nem como conseguiram salvar essas pessoas, porque me parece que meio uma irresponsabilidade, né? Você pegar um barco desse de madrugada e fazer esse trajeto, que é perigoso quando o bar tá virado. Pois não, André Elias, as buscas continuam aí da Baixada Santista em Bertioga, que, aliás, é um lugar lindo. O mar é lindo, é maravilhoso, a praia é linda, a praia é maravilhosa. Mas você não pode brincar com o mar numa situação de tempo virado. Quando o mar tá flat, tá tudo certo, você entra e vai. Agora, quando você vê o mar desse jeito ali, principalmente nessa entrada aí no canal de Bertioga, tem que tomar um cuidado, porque tem uma convergência de correntes ali. E, de repente, pode virar mesmo o barco, diz que foi uma onda grande, mas era um barco de pesca, ao que parece, pela estrutura que eu tô vendo. E numa hora inadequada, de madrugada, não sei como é que sobreviveu tanta gente, porque poderia ter morrido mais. Pois não, comandante André Elias, como estão as buscas de mais detalhes que você queira acrescentar, porque parece que você conhece bem de mar. Pois é, Doutrina. Uma infelicidade, né, nós nos solidarizamos com os familiares, com os amigos. Foi uma pessoa encontrada sem vida. O Corpo de Bombeiros continua as buscas, não só em Bertioga, mas em toda a região litorânea da Sena, porque não é incomum de uma pessoa ou um corpo ser encontrado em locais mais distantes, em virtude das correntes marítimas. Então, a gente faz o patrulhamento com vistas, estamos com o apoio do Comando de Aviação, da Polícia Militar, com a aeronave Esquilo, a Águia da Polícia Militar. Estamos também com o apoio da Polícia Ambiental da Sena, que também realiza buscas com embarcações, juntamente com embarcações do Corpo de Bombeiros. E também o pessoal em terra, os guarda-vidas, que fazem o serviço de prevenção na areia, também patrulham com vistas a esses dois desaparecidos. Volto a dizer, a Datena tem uma infelicidade, com certeza. Não sabemos todos os detalhes do porquê dessa embarcação estar retornando num horário que não é comum também, um horário que nós fomos acionados meia-noite e meia. Então, você tem como dificuldade não só as condições do mar, mas também a falta de visibilidade, a falta de iluminação. Bastante complicado essa situação da Datena. Mas, enfim, vamos continuar patrulhando, vamos continuar realizando essas buscas. Como você disse, foram nove pessoas que conseguiram sair com vida, foram levadas até hospitais da região e encontram-se bem, já liberadas, nenhuma com nenhum ferimento, que possamos dizer assim, de relevância. Olha, graças a Deus, os homens do Corpo de Bombeiros, a tragédia não foi maior, poderia ter sido. Me parece uma irresponsabilidade você de madrugada com o mar desse jeito navegando. Mas não é o que a gente está pensando agora. Estamos pensando em achar as duas outras pessoas desaparecidas. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Esse é o detalhe. Bom, eu vi imagens dos helicópteros Águia procurando pessoas aí. Eu não sei se é surfista, o que tem ali no meio do mar, porque essa imagem da direita é ao vivo. A Clara Neri vai me dar mais detalhes daqui a pouco. A Carla Ramil vai me dar mais detalhes daqui a pouco. Dá para dar um tempo para eu pensar um pouquinho aqui? É possível ou não? Acho que são surfistas que estão ali. Mas, André, eu vi imagens do helicóptero aí. Procura imagens, ao invés de ficar falando no meu ouvido aqui. Procura imagens dos helicópteros Águia aí procurando pessoas. Dá para entrar no mar com essa situação aí para tentar fazer buscas ou as buscas maiores estão sendo realizadas por área e depois de avistar alguma coisa, aí sim acionadas as embarcações, que as ondas estão altas para caramba. Essa imagem é ao vivo aí. Essa imagem é ao vivo. Pois não, André? André Elias? É, Datena. É uma condição que dificulta as buscas, mas nós estamos realizando buscas com moto aquáticas, com embarcações também, com embarcações relativamente um pouco maiores, digamos assim, do que as utilizadas, os botes de salvamento, que nós utilizamos na prevenção e também algumas embarcações um pouco maiores, e também a Polícia Militar e ambiental que cede suas embarcações para a realização das buscas em conjunto. Agora, obviamente que o helicóptero, ele cobre uma área muito maior em muito menos tempo. Então, é uma ferramenta importantíssima, além de bastante eficaz. O único senão do helicóptero é que, infelizmente, com o tempo desse jeito, ele acaba tendo algumas restrições de visibilidade, enfim, as condições meteorológicas para o helicóptero não são favoráveis, assim como não são também para as embarcações, mas as buscas seguem. Agora, é complicado, né? Até para a surfista, sendo assim um pouco mais racional, não é uma condição propícia para estar surfando, para estar tendo uma diversão, um lazer com o mar virado do jeito que está. E a gente tem previsão de chuva forte ainda para hoje e para amanhã. Emitimos um alerta nas nossas redes sociais, com todo o pessoal da Baixada Cientista, do litoral de São Paulo, até por conta do evento de São Sebastião que aconteceu no Carnaval. Então, a gente utiliza essas medidas prevencionistas para alertar a população.